Música Quem aqui tá com preguiça? Show preguiça! Música A danada da preguiça pode ser uma doencinha Pega nos adultos e também nas criancinhas Dá uma moleza só querer despreguiçar Só te falar dela dá vontade de brincar Sai preguiça! Vai se tratar Sai preguiça! Pra quem não tem lugar Sai preguiça! Eu vivo não tem vez Sai preguiça! Vai pegar Outro freguês! Tique, 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 tá Sai preguiça! Eu preciso trabalhar Tique, 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 tá Sai preguiça! Eu preciso trabalhar Vai mais rápido! A danada da preguiça pode ser uma doencinha Pega nos adultos e também nas criancinhas Dá uma moleza só querer despreguiçar Só te falar dela dá vontade de brincar Sai preguiça! Vai se tratar Sai preguiça! Pra quem não tem lugar Sai preguiça! Pra quem não tem vez Sai preguiça! Vai pegar outro freguês! Tique, 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 tá Sai preguiça! Eu preciso trabalhar Tique, 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 tá Sai preguiça! Eu preciso trabalhar Sai preguiça! Eu preciso trabalhar Sai preguiça! Eu preciso trabalhar Sai, fiquiça!